O dia vem chegando tranquilo, suavidade na quebrada, na paz Várias ideias vem que cão de minha mente na memória Corro pra longbeat, don't boom, te quero mais Na volta do rolê percebi, uie Tem coisa errada, os homens tão ali Tô como o Tim, tô no sossego A paz que eu procuro só depende de mim mesmo Pode guardar, pode embaçar, me perguntar Me vira tua, veja o que tu nada vai achar Fala do meu cabelo, minha baba, me ta tu Fala do meu cabelo, minha baba, me ta tu